Olá, meu nome é Hernan, e irei apresentar a vocês a IMBR Agro. Quando falamos em avaliar o risco para ações financeiras, podemos usar um exemplo bastante comum no nosso dia a dia. Quando compramos um carro novo, podemos tanto financiá-lo para adquirir uma pólice de seguro para ele. E bancos e seguradoras já têm muitas métricas e bastante experiência para entender a nossa capacidade de arcar com essa dívida e traçar o nosso perfil de risco, ou seja, minimizando seus próprios riscos nessas operações. Porém, quando falamos do agronegócio, analisar o risco rural é uma tarefa muito complexa, porque apesar de existirem ferramentas e métricas no mercado, é uma complexidade muito grande analisar o risco rural porque ele é muito dinâmico e existem muitos fatores que compõem, que vêm desde a meteorologia do manejo das fazendas, até do mercado e da formação de preços internacional. Então, nós observamos que conseguir compilar todos esses dados e informações precisas e ainda fazer o monitoramento de tudo isso é uma tarefa muito complexa e a falta dessas informações precisas prejudica muito a tomada de decisão em todos os alos da cadeia. Principalmente quando falamos de instituições financeiras, como bancos, seguradoras e credores. E justamente para auxiliar essas instituições a compreender melhor o risco operacional rural, a INBR Agro surge como uma ferramenta para padronizar, massificar e simplificar a análise do risco rural, gerando essas informações precisas que o mercado tanto precisa para a tomada de decisões. Essa ferramenta é um índice analítico chamado de INBR, cujo algoritmo consegue compilar todas as informações que impactam dentro e fora das fazendas num único resultado. Nosso índice contempla uma análise histórica, projeções futuras e também um acompanhamento diário da safra em quando ela ocorre, além de contar com uma ampla gama de culturas agrícolas analisadas e também uma ampla análise geográfica, o que permite a comparação dos resultados gerados numa única métrica, numa única perspectiva. Isso é interessante porque o agronegócio, apesar de conseguir movimentar um quarto da economia brasileira, 85% dos estabelecimentos não possuem nenhum tipo de financiamento, e isso num mercado que movimenta quase 250 bilhões de reais anualmente. E o mercado necessita dessa penetração de recursos financeiros, tanto é que até mesmo o Fiagra está em discussão no Congresso, justamente para tentar modificar essa falta de penetração dos recursos. E para atender esse mercado, a nossa proposta é, de forma 100% digital, que nossos clientes consigam acessar nossas informações e todos os dados que estão compondo o nosso índice, através tanto da nossa plataforma de desistência de mercado, quanto através das nossas APIs customizadas para atender as melhores necessidades dos clientes e também para entregar de forma mais precisa todas essas informações que o mercado necessita. Para isso, a nossa equipe é composta por cinco membros, que além de conhecimento técnico, possuem bastante conhecimento do agro. Nós gostamos de ressaltar também todo o nosso apoio institucional, ressaltando que hoje nós somos até residentes na Exalc Tech, a incubadora da Exalc USP. Obrigado por assistirem a nossa apresentação e, por favor, caso hajam dúvidas ou você quiser conhecer um pouco mais da MBR Agro, por favor, entre em contato conosco através do e-mail ou através do nosso próprio site. Te vejo em breve.